Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Bássaros, esse é o canal Alic Fácil Tutorial, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas para você conseguir alcançar as 4 mil horas que o YouTube exige para que você comece a monetizar. É muito importante dizer também que esse vídeo vai ser Creative Commons, ou seja, você pode baixar ele e pode postar no seu canal se você interessar, se você quiser. Hoje o YouTube exige que você tenha pelo menos mil inscritos e também nos últimos 12 meses 4 mil horas assistidas. Nesse vídeo eu vou dar 7 dicas muito importantes que se você seguir ela à risca, você pode conseguir. Então vamos lá. E a primeira dica é para você que está começando. É muito interessante você postar vídeos com pelo menos 10 minutos de duração. Mas tente fazer o máximo de conteúdo possível, sem encher linguiça, sem enrolação. Antes de produzir esse vídeo, faça a pesquisa do assunto, entenda mais sobre ele, faça um conteúdo legal para a galera que estiver assistindo, conseguir assistir ele inteiro sem cansar. Isso vai fazer com que a taxa de retenção do seu canal fique maior. E para o YouTube, quanto maior a taxa de retenção, melhor. A segunda dica que eu vou dar para vocês é sobre as palavras-chave. Palavras-chave são as palavras que você inclui no título, na descrição, nas tags e também durante o vídeo. Se você definir bem as palavras-chave, você já tem uma ótima opção para ser ranqueado pelo YouTube. Até mesmo o vídeo que você está fazendo o upload para o YouTube, é bom ter pelo menos um nome relacionado ao assunto. E também a sua capa de vídeo é interessante você renomeá-la também com o tema, com o assunto do vídeo. A terceira dica também é muito interessante. Você vai criar vídeos relacionados com esse assunto atual. Você fez um vídeo de um determinado assunto, tem algo a mais para dizer? Faça um segundo vídeo relacionado para que o YouTube possa indicar o próximo vídeo para você. Isso aumenta o engajamento do canal. E para o YouTube, quanto mais tempo o telespectador assiste o seu canal, melhor. E aí vem a quarta dica. No vídeo, você vai mencionar esses vídeos relacionados. E às vezes você está conversando em um assunto, acaba tocando no assunto que você já tem um vídeo. Então você também cite esse vídeo para a pessoa assistir. Isso também aumenta o engajamento. Se a pessoa estiver interessada no assunto que você está dizendo, ela vai clicar para assistir. E se for um vídeo relacionado por em um outro assunto, você vai indicar no vídeo também. E a pessoa provavelmente vai querer assistir também. Porque se as dicas do primeiro assunto está funcionando, as outras dicas de outros vídeos também vai acertá-la e ele vai querer assistir. A quinta dica é sobre a capa do vídeo. Hoje em dia, a capa manda muito. Ela influencia muito no que o telespectador quer assistir. Então faça capas bem elaboradas, bem atraente, com títulos. Não utilize o mesmo título do vídeo no título da capa. Diminua esse título, deixe ele mais chamativo. Use as cores primárias. A sua expressão facial nas capas. Pelo que a gente vem estudando, realmente influencia bastante a sua careta. Então capricha bem nessa capa, que ela vai fazer muita diferença. Na hora que alguém estiver procurando o vídeo, ele pode clicar no seu por conta dessa capa. Uma dica, o site canva.com é perfeito para fazer essas capas. Tem vários modelos. Já tem o tamanho exato que tem que ser a capa. É muito fácil de usar. Depois você visite o site canva.com e você vai conhecer. Vou deixar o link na descrição. A sexta dica que eu vou te dar é para que você capriche nos vídeos. Seja na imagem e seja no áudio. Hoje em dia, os telespectadores estão cada vez mais exigentes. Então você pegue a câmera do seu celular, que seja ou da sua câmera profissional, se você já tem. Mas capriche no ambiente, capriche no áudio e no vídeo. Nesse aqui, por exemplo, eu estou filmando na minha câmera frontal, utilizando a opção Ultra HD 30 fps. A sétima e última dica, porém não menos importante, que você seja consistente. Envie-os constantes na plataforma. Não poste um vídeo por mês. Mostre para o YouTube que você está ativo na plataforma. E na medida que você tem o seu público na plataforma, na opção Estatísticas, o YouTube te entrega o horário que o seu público está mais assistindo. Então você sempre procura essa função e sempre poste vídeos nesses horários, que são horários que o público está mais na plataforma. E há grande chance deles verem os seus vídeos. Beleza, dei sete dicas aqui que são bem interessantes, são muito importantes para você conseguir essas 4 mil horas. E eu tenho esse canal de tutorial que a maioria dos vídeos não é de 10 minutos, mas eu produzi conteúdo interessante, relevante a cada período, a cada ano, a cada novidade que eu fui postando. Então, claro que essas dicas vão te ajudar muito, mas ela não é a chave do sucesso. Então a gente vai constantemente aprendendo. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!